O que é a sua mãe? Eu andei na rua e um monte de gente olhou, gostou, viu? Meu irmão, ele nem viu ainda. E se ele tivesse visto, ele também teria achado lindo. Ele não é gay. Ele só é sensível. Diferente de você, pelo jeito, né, o seu ogro? Ah, calma. Agora você pede pra eu ficar calma. Adoro isso. O que me irrita é que você nunca repara em mim, né? Repara. Repara é quando eu levo um tombo na rua. Aí você repara, ri, né? Olha, quer saber? Eu também não vou mais reparar em você quando você vier com aquele papinho de amorzinho. Vamos fazer amor. E hoje à noite, ó, dor de cabeça.